A partir de agora, quem usa a internet pelo celular ou computador, além de saber como está o estoque de sangue na Bahia, também vai poder apoiar as campanhas de incentivo à doação por meio do Emoliga. O aplicativo foi lançado na sede da Emoba em Salvador e já está disponível no site www.emoliga.com.br. O aplicativo atualiza o estoque de sangue, o seu tipo sanguíneo personalizado em tempo real. Você consegue registrar a sua doação e com ela você tem a data que você doou e a próxima vez que você vier a doar. Ele te notifica também quando estiver próxima dessa sua doação que você estiver apta novamente. Quando o tipo de sangue está baixo ou crítico, ele te envia uma notificação também para você estar vindo ao Emoba para doar. Você tem também as campanhas do Emocentro via aplicativo, regras e impedimentos, a geolocalização dos Emocentros parceiros. Então todas as ferramentas possíveis e necessárias para que a gente consiga engajar cada vez mais esse doador realmente na realidade do Emocentro e com isso a gente aumente o número de doações e de vidas salvas. A Bahia precisa de 450 mil bolsas de sangue por ano, mas em 2013 foram coletadas apenas 90 mil. As campanhas da Secretaria da Saúde do Estado são permanentes e o aplicativo é mais uma ferramenta para reforçar o conjunto de iniciativas. É uma luta de todos, essa questão do sangue. O sangue é importante, em todo momento nós precisamos de sangue e a gente precisa de todos os doadores e não só os doadores, de toda a comunidade baiana se envolvendo nessa questão da doação de sangue. Dalmo é doador voluntário há mais de 10 anos e aprovou o Emoliga. É um aplicativo interessante que facilita os doadores que quiserem vir doar, vão saber a data certa e qual é a defasagem do sangue que está.